Pode voltar, né? Olá pra você de casa, começa agora pela TV Câmara, o programa Ponto de Vista e hoje vamos falar sobre a posse responsável de animais. Você que tem seu animalzinho aí de estimação, a gente vai falar sobre a sua responsabilidade, o que é preciso para cuidar bem desses bichinhos e evitar um problema que Tupã enfrenta há muito tempo, que é a questão do abandono dos animais. Pra falar sobre esse tema, a gente tem aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Renan Pontelli e também os nossos convidados, a médica veterinária Daniela Piva e também a presidente da ONG Anjos de Resgate, Nana Custódio. Então a gente vai falar sobre essa temática aí que muitas vezes gera polêmica, né? Eu me recordo muito bem, assim, ao longo da minha carreira, ter exposto alguns casos de pessoas que acabam recolhendo, começam a recolher um, dois, três animais abandonados, de repente isso se propaga pela cidade e aquela pessoa fica visada como uma espécie de acolhedora e é todo mundo que resolve abandonar, procura essas casas e aí gera um problema para a vizinhança, acaba se tornando até um problema de saúde pública, né? É. Em Tupã tem muito caso de abandono, pessoas que adotam. e também tem assim, às vezes a pessoa adota um animal do grupo e ela acha que se o animal fica doente ou vier a acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do grupo de arcar com as despesas desse animal e não é, a responsabilidade é de quem adotou, do proprietário que adotou o animal. Então muitas vezes eles abandonam porque o animal fica doente ou tem algum problema, então eles vão e abandonam. A pergunta tem que ser feita é o seguinte, né? Quem tem, está pensando de repente para, porque o filho, a filha está pedindo, né? Quer ter um animalzinho de estimação, um gato, um cachorro, a primeira pergunta que tem que ser feita é o seguinte, eu tenho condições de cuidar, não é? Com certeza. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença aqui da Nana, da médica veterinária Dani, sei do trabalho que elas fazem, parabéns, e continuo fazendo. Hoje, né Tiago, os animais se tornavam tão importantes quanto o ser humano. Antigamente não tinha esse tratamento que tem, hoje vamos falar, ser sincero, hoje não, hoje você vê lá, você vai no shopping lá, até, opa, cama, tudo, então eles realmente fazem parte da nossa vida. E é o principal que você falou, tem que ter amor. Eu vou dar um exemplo, eu tenho quatro cachorros, todos cuidam, tratam, dão banho, então assim, a pessoa para pegar um animal para cuidar, para criar, tem que primeiro gostar, não adianta pegar, meu filho quer, pega dois, três meses, aí abandona ele em algum local aqui, depois até a Nana pode falar, a Dani, tem um local aqui, né, Gatolândia, que tem um monte de gato, até pode falar melhor, então tem que gostar, não adianta pegar por pegar e depois abandonar. Eles vão se procriando, procriando, e daqui a pouco, a rua aí, daqui a pouco não, né, Tupã já está lotado de animais abandonados. Essa questão que o Renan tocou em relação ao amor, além de amar, tem que ter a questão da responsabilidade, uma vez que esse animal fica doente, inevitavelmente o proprietário, o dono, vai ter o custo, né, a doutora pode falar sobre isso, né, tomar medicação, assim como o ser humano, fica doente, procura o quê? O hospital, compra medicamento, vai na farmácia, o animalzinho de estimação não foge a regra, né? Isso, os cães e os gatos, os animais, vamos falar de cão e gato, que é o nosso problema aqui, eles têm praticamente as mesmas doenças que os seres humanos, eles precisam de nós, médicos veterinários, para cuidar da saúde deles. Muita gente se esquece que a hora que adotou esse animal, ela vai ter que arcar com as despesas, que é vacina, vermifugação, uma cirurgia de castração, uma cirurgia, às vezes, de alguma outra patologia que venha acontecer, um nódulo de mama, uma fratura, tal. E não existe, na nossa região, um hospital veterinário que vai oferecer um tratamento gratuito. Eu tenho cliente que ele faz uma poupança para o seu bichinho. Ele todo mês, ele guarda um tanto lá. Por quê? Nós cobramos à vista, exames à vista, porque muitas pessoas usam do nosso trabalho, como de outras pessoas também, e simplesmente deixam de pagar. Então, pagamento à vista, e com isso, as pessoas fazem a poupança, que é a hora que chega lá. Não, precisou de uma cirurgia, meu bichinho tem a poupancinha dele. Eu sei que é difícil fazer, numa situação que nós estamos, numa região igual a nossa, mas tem gente que consegue. E aí, com isso, eles conseguem manter vacinação em dia, castração em dia, alguma cirurgia em dia, vermifugação, os mimos, que eles gostam de ter. Tem os cachorrinhos que têm o carrinho, no shopping de cidade grande, tem os cachorrinhos que andam em carrinho de bebê, sabe? E eles são vistos como filho mesmo. Casais não querem ter filhos, mas querem ter os cães, por opção, o cão é ótimo, é gostoso, o cão é uma terapia também. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Lembrando também, que o governo, não ajuda veterinário. Ele não vai lá no laboratório veterinário que nós temos aqui, e fala, ó, eu vou te dar um subsídio, pra você, pra você fazer, tantos exames mensais, eu vou te dar um tanto, você cobra um tantinho, do seu cliente. Não, o governo não faz isso, não. Ele não se preocupa com o animal, pelo menos na nossa região, não. Ou você põe a mão no bolso, ou não. Por isso que, às vezes, o exame do cão e do gato é um pouquinho mais do que do humano. Por exemplo, um hemograma, por causa disso. E outra, o volume de exames que estamos fazendo na região é muito pouco do que os humanos. Os humanos, vai lá na Santa Casa, pra você ver, né, no laboratório humano, é cheio de gente, é o contrário de animal. Então, assim, tem que pensar financeiramente também. É isso que eu ia falar. Tem que fazer essa pergunta. Eu tenho condições de manter? É. Porque, né, Nana, a experiência que vocês têm de resgatar animais de rua é porque ou a cria é indesejada, ou porque, de repente, ficou doente e o dono não quer gastar e acaba abandonando, né? Então, a gente, antes de doar o animal, a gente faz uma triagem com o possível adotante. Faz uma visita na casa dele, vê se ele tem condições mesmo de adotar o animal, porque se ele não tiver, a gente não doa, porque não adianta a gente doar e daqui a uns dias a gente recolher o animal na rua de novo, abandonado. Então, a gente prefere, às vezes, espera, a maior parte da dívida do grupo, às vezes, é com diária, porque a gente prefere manter o animal na clínica na diária do que doar ele para qualquer pessoa. Eu resgatei um cachorro que ele teve a boca dilacerada por uma bomba. Nossa, aqui em Tupã? Aqui em Tupã. Então, foi na maldade, assim? Foi na maldade. A boca dele ficou totalmente destruída, dilacerada. Ele ainda não foi adotado, já teve várias pessoas que quis adotar ele, só que, assim, eu fui fazer visita, achei que não seria legal, então, a gente não doou. Ele está num LT, num lar temporário, a gente não doou, porque, imagina, ele teve uma boca dilacerada por uma bomba, então, um cachorro que já sofreu muito. aí você vai e entrega ele para qualquer pessoa, então, a gente prefere não entregar. Então, ele está num LT, vai permanecer até que apareça uma pessoa muito especial para adotar ele, uma pessoa que adote o animal como se fosse um filho, porque você tem o seu filho, seu filho ficou doente, você não vai pegar o seu filho e abandonar, vai, não vai. Você vai viajar? Vou abandonar meu filho porque eu vou viajar, não vai. Então, o animal, ele passa a ser para a gente como se fossem nossos filhos. Eu tenho um monte de animal na minha casa de rua, tenho cachorro adulto que eu resgatei, não se adaptou, teve a Antonieta, né, Dani? Antonieta. A gente resgatou ela atropelada e de cria, eu trouxe um, como é que chama o menino lá? Ai, qual? Que fez a ultrassom nela? Juliana. Juliana. Eu trouxe o Juliano de Marília para fazer uma ultrassom na cachorra, gente. E aí, para saber se o filhote estava tudo... tudo bem. Salvamos ela, os filhotes estavam tudo bem, aí ela ficou na clínica da Dani, teve os filhotes, a gente pôs os filhotes para adoção, castramos ela e a Dani arrumou uma adotante que quis adotá-la. E eu levei, só que infelizmente ela não ficou, ela é muito inteligente, ela começou a ruivar a noite inteira e eu tive que buscar ela, eu busquei ela, aí para não deixar na clínica, eu falei, ah, vou deixar em casa. Só que assim, ela não vai com ninguém. Eu já arrumei outros adotantes, ela faz greve de fome, ela não fica. Então assim, para mim, é como se fossem meus filhos. A melhor coisa que eu tenho na minha vida, às vezes eu estou cansada, cheia de problema, eu chego em casa, está todo mundo me esperando. É uma delícia, você vê ali todo te esperando. Eu saio do banheiro, eles estão todos na porta. Então assim, é um filho e você não vai abandonar o seu filho. Então jamais abandonaria um deles por qualquer motivo. Então a gente gosta de doar o animal para quem realmente ama o animal, vai adotar o animal como se fosse uma criança, o filho dele. E na primeira oportunidade que ele tiver, não vai abandonar o animal. Porque realmente, Tupan bate recorde de abandono. Então, eu vou perguntar para você, Tupan tem mais abandono de cães ou gatos? Gatos. E é a que a gente estava falando, da Gatolândia, como é conhecido no primeiro distrito industrial. Abandono de muitos gatos, a gente foca para a pessoa castrar, fala, conversa. Essa pessoa não tem condições financeiras que procure a gente, que a gente consegue dar um jeito para castrar o animal. Só que a pessoa prefere não castrar o animal e abandona o animal. Assim que o gato da cria, ele leva em algum lugar e abandona. E aí vira um problema para a gente. Você estava falando que existe uma estimativa, em torno de 5 mil animais. Mais de 5 mil. 5 mil e 500 gatos abandonados em Tupan. Só de gatos. Só de gatos. E aquela região é que... A Gatolândia, eles levam tudo lá. Eles vão abandonar, eles vão, já leva direto lá para a Gatolândia e deixam abandonados. Às vezes, assim, para quem está aí duvidando daquilo que a gente está falando, da Gatolândia, Gatolândia fica ali no primeiro distrito industrial. Eu convido a você, de domingo, principalmente domingo, quando as empresas não trabalham ali e tal, você caminha ali nas ruas do primeiro distrito. E aí você vai entender por que a gente está chamando ali de Gatolândia, porque são muitos animais. Durante a semana, você visualiza alguns em horário de expediente, mas devido ao movimento ali das empresas, de carros, muitos ainda ficam reclusos. Agora, domingo, que vira uma calmaria ali, é impressionante. Tem ruas ali que são tomadas por 50 gatos. Impressiona. É uma cidade. São muitos gatos. A gente chega a ter L&T com 50 gatos que a gente vai recolhendo da rua. Eu tenho um fundo com um lote, com o pé de goiaba, eu estou querendo arrancar tudo para fazer um gatil, para colocar os gatos, porque são muitos os gatos abandonados. E muitas vezes, assim, a gente fica sem chão por a gente não ter como resgatar e onde colocar aqueles gatos. Então, assim, é muita gente atrás da gente, porque tem gatos abandonados ali, é filhote. Eu já resgatei caixa de gato com cordão umbilical. Deu levar para casa e dar mamadeira esperar eles crescerem um pouquinho para poder colocar para adoção. A Mila, que é uma gata minha mesmo, que foi aquela uma que a menina deixou lá para me pegar na clínica, ela foi encontrada numa caixinha com três gatinhos dentro com cordão umbilical. Os dois gatos não resistiu e ela resistiu, porque aí eu falo que ela é forte. Aí eu levei para casa e muitas vezes eu levo em casa e eu tenho sete, oito gatos bebês que eu dou mamadeira, assim, como se fosse criança. Eu acordo de madrugada para dar mamadeira e muitas vezes eu acabo me apegando e não consigo doar mais. Quantos animais você tem lá na sua casa? Ah, eu estou com uns trinta. Entre cães e gatos. É, e assim, eu amo cachorro, mas eu sou apaixonada por gatos. Vocês têm uma ideia? A minha cama dorme tanto gato comigo? É, a noite eles vão tudo para a cama dormir comigo. Ô, Nana, aquilo que eu falei, eu já tinha oportunidade de... Você está só igual o Tufão que está ali assistindo. Eu vou na casa dele e tenho uns treze gatos para ficar só andando, né, Tufão? Eu estava falando que eu já tinha oportunidade de visitar algumas casas há muito tempo de pessoas como você que ficavam adotando, recolhendo, né? Você não sofre esse estigma, assim, que o pessoal ah, a casa da Nana vou lá e já abandona na porta da sua casa? Não, assim, eles não abandonam. Como eu tenho um quintal muito grande, então, assim, não dá para parecer que eu tenho muito gato. É, e outra pergunta, já emendando aqui, os vizinhos não reclamam? Não. Eu tenho uma gata chamada Nina que ela vive em cima da moto do vizinho. Ela fica na casa dos vizinhos como se fosse a casa dela. Os vizinhos não se importam. Porque como ela... Ela... Não se importa. Ela vai estar assistindo agora e vai lá reclamar. Eu tenho uma vizinha do lado que ela vende ovo e a Nina dorme na mesa dela que ela vende ovo. Aí ela fala assim, ah, eu não me importo porque como eles são tudo alimentados, então eles não mexem em lixo, não mexem em nada de ninguém. Então, assim, os vizinhos não se importam, assim, muito. O meu marido, ele fala, ele fala assim, para de trazer gato para casa que daqui a pouco os vizinhos vão começar a reclamar que você traz um monte de gato, gato miando. E, assim, a noite antes de dormir eu checo todos os gatos. Se tiver faltando um, eu vou atrás. Para saber onde que está e vou buscar. Você guarda o nome tudo um por um. Tudo, tudo um por um. Se tiver faltando um, eu vou atrás, vou buscar. para manter tudo isso aí, os 30 gatos, ajudar. Eu mantenho tudo do meu bolso, tá? Eu, assim, o dinheiro que a gente faz para o grupo é uma coisa, os meus são meus. Se a Dani, um dos meus gatos ou cachorro vier ficar doente, a Dani não vai fazer para mim o preço do grupo. Ela vai fazer o preço normal porque os gatos e os cachorros são meus. Então, são responsabilidade minha. Então, assim, é muito... muitas vezes, assim, meu marido reclama. Ele fala assim, nossa, a gente tem um gasto absurdo de ração. Como que ele aceita os 30 animais andando? Ah, Renan, ele aceita porque senão ele faz as malas. Ó, tá ouvindo aí, hein? A fala do céu. Ele aceita ou ele faz as malas? Ou ele faz as malas. Ele não tem opção, ele tem que aceitar. Ou ele aceita ou ele faz as malas. Então, assim, uma moça me pediu para doar uma cachorrinha dela, uma cachorrinha dela de um ano que dorme com ela, pegada com ela porque ela arrumou um namorado e o namorado não queria cachorro. Aí eu falei assim, nossa, isso daí não se faz. Ela é tua filha, você vai abandonar seu filho por causa que o namorado não quer? Então, você tem que ficar com uma cachorra. Ai, porque eu vou doar tal. Aí eu falei assim, olha, se isso fosse na minha casa, eu falei, ele nem é meu namorado, você é meu marido. Ele iria para fora. É, e os gatos e os cachorros permanecem. Então assim, ele, às vezes, ele fala para mim, ai, você está trazendo muito. Só que os bebês, à noite, ele ajuda da mamadeira. É um parceiro, né? É um parceiro. É, ele fala assim, também se não for parceiro. Se não for parceiro de casa. Ele fala, nós não temos filhos, mas temos gatos. Aí ele ajuda da mamadeira. À noite, eu falo, ai, eu não estou vendo a Mila. Onde está a Mila? Aí eles saem junto para procurar, fica chamando Mila, Mila. Mas assim, os gatos é como se fosse filho da gente. Os cachorros também. Então eu jamais teria, não teria coragem de abandonar por nada. Assim que, nem por marido, nem por nada. Ele já falou, uma época, que ele ia me interditar. Que ele ia chamar a minha família para me interditar. Porque eu resgatar, além de eu resgatar animais da rua, fazer dívidas, eu ainda trazia um monte para casa e que eu precisava ser interditada. Porque aquilo não era normal. Aí eu falei, mas é normal, eu prefiro ajudar mais os animais do que a gente. Então eu faço tudo por esses animais. Tanto de rua, a Dani sabe aí, que eu saio à noite para fazer resgate. E a conta na Dani é muito alta? A conta na Dani é altíssima. A Dani fica esperando eu fazer evento, ela fica esperando eu vender doce na feira para pagar ela. Assim, as coisas que o nosso grupo faz, assim que eu faço é com bastante clareza. tanto que até as notas que ela me passa quando eu pago ela, eu apresento o pessoal da feira que compra doce. Olha, eu paguei tanto de nota esse mês, daqui e tal. Assim, para ser uma coisa bem transparente. Porque às vezes eu cabo o epono do meu bolso mesmo para arcar com o tratamento dos animais. Às vezes para fazer um exame que precisa, porque muitas vezes a Dani ela põe do bolso dela para fazer o exame para depois receber dos grupos. Então os grupos, ela não sabe quando que ela vai receber. porque a gente depende de eventos, depende de vender doce ou vender uma coisa ou outra para poder pagar os veterinários. E os resgates são muitos resgates que a gente faz. Porque, como você falou, é muitos animais abandonados. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar esse bate-papo aqui falando sobre a questão dos animais, a posse responsável. esse programa hoje tem o intuito de conscientizar as pessoas que estão assistindo para que façam uma reflexão se você tem ou não condições de ter um animal antes de decidir adotar. E também a gente está conhecendo aqui o trabalho, esse amor incondicional que a Nana tem pelos animais. Juntamente aí com a Dani Piva, também médica veterinária, que tem auxiliado essa ONG fazendo os atendimentos a perder de vista, para poder atender os anseios dos animais abandonados, as demandas da ONG. E a gente conta com esse bate-papo, a gente conta com a presença do vereador Renan Pontelli. Então a gente vai continuar falando sobre esse tema. Eu sei que no final ficou um tema sério, a gente acabou descontraindo, mas se não sai daí, a gente volta já para você refletir sobre a questão da posse responsável dos animais. Tchau, tchau.